Senhor Prefeito de São Caetano, eu estou hospitalizada, mas ao saber da sua covardia no sentido de exonerar uma professora que defendeu a vida das crianças, eu não posso deixar de me manifestar. A Constituição obriga e o OECA insiste para que nós, professoras e professores, cuidemos das nossas crianças. A vida é o principal direito e, portanto, lutar por ela é uma obrigação de qualquer funcionário público e, em especial, de nós, professoras. O senhor deveria, isso sim, atribuir uma medalha à professora Catarina Toriano, porque ela fez jus, primeiro, por te enfrentar, segundo, para tentar educá-lo, para ver se o senhor aprende que esse é um direito das crianças. O senhor já leu o OECA com atenção? Lá é bem claro essa nossa obrigação. Eu espero que o senhor reveja a sua posição. Se é que o senhor é um homem inteligente, rever posições é um indicador de que o senhor pensou melhor, pensou melhor na bobagem que fez, porque sabe que nós vamos entrar na justiça e o senhor terá que voltar atrás, porque isso é claramente perseguição política. Bom dia, espero que o senhor pense melhor, porque pensar bem também faz bem a qualquer prefeito. Obrigado. Obrigado.